Se você busca um lançamento de 2022 que traga boa configuração por um preço bastante acessível então deve estar de olho nos recentes lançamentos de Samsung e Xiaomi. Dois modelos que estão com preços similares atualmente são o Galaxy A13 e o Redmi Note 11 em sua versão importada encontrada no varejo, no mercado cinza. Vale a pena comprar o modelo nacional ou é melhor partir para o importado? É isso que vamos conferir nesse comparativo. Começamos comparando o tamanho dos dois aparelhos. Se você valoriza mais celulares compactos, então vai preferir o da Xiaomi. As bordas são mais finas no Redmi, o que garante um melhor aproveitamento da área frontal sem falar que o entalhe em furo passa um ar de celular mais atual que o entalhe em formato de gota do rival por mais que o Galaxy seja um lançamento mais recente. E no design traseiro, qual vence? Vai depender se você prefere algo mais limpo e minimalista como no Galaxy A13 que não tem bloco saltado de câmeras e traz apenas os sensores organizados individualmente como temos no Galaxy S22 Ultra. Enquanto a frontal remete a modelos antigos, a traseira mostra um visual mais moderno. O Redmi Note 11 vai na contramão e ainda vem com bloco de câmeras na cor preta que se destaca diante a traseira colorida com efeito degradê. O da Xiaomi é mais chamativo, enquanto o da Samsung tem acabamento em plástico fosco, mais simples e discreto, mas que tende a agradar a maioria. Ambos são feitos em plástico e possuem proteção Gorilla Glass para o vidro da tela com o Galaxy destacando por ter uma versão mais recente. Ambos possuem leitor biométrico integrado ao botão de energia na lateral direita e funciona igualmente bem nos dois modelos. Não sendo dos mais ágeis, porém, são eficientes. Na parte de conectividade, temos de diferença apenas o emissor de infravermelho no topo do Redmi Note 11, o que permite usar o celular como controle remoto universal. De resto, temos Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. O modelo nacional do Galaxy A13 não possui NFC, assim como acontece com a versão global do Redmi Note 11 que avaliamos. Iniciamos com um ponto para cada. Qual entrega a melhor experiência multimídia? Se para você importa mais o tamanho de tela para assistir seus filmes e séries ou então jogar mais confortavelmente vai preferir o Galaxy A13 por ter 6,6 polegadas contra apenas 6,4 do rival, ambos com resolução Full HD+. Em qualidade de imagem temos vitória para o Xiaomi. Começa pelo fato de que o painel do Redmi Note 11 é AMOLED contra PLS LCD do rival. Isso garante ao modelo chinês cores mais vibrantes e contraste mais amplo para preto verdadeiro e amplo ângulo de visão. Além disso, há perfis de calibração para configurar as cores como desejar, enquanto o Galaxy peca nesse ponto. Por fim, o Redmi também leva vantagem na fluidez por ter taxa de atualização de 90 Hz, sendo superior a 60 Hz do básico da Samsung. O modelo coreano também peca no tempo de resposta da tela, que faz com que textos fiquem borrados quando rolamos a página. Ponto para a Xiaomi em tela. O Redmi Note 11 possui dois alto-falantes com som estéreo. A saída no topo entrega a mesma potência e equilíbrio sonoro da inferior, gerando uma experiência agradável e bem balanceada. O som tem boa potência e apresenta bons graves, médios e agudos. Isso mostra que a Xiaomi vem se preocupando mais em entregar uma boa experiência estéreo em seus celulares mais baratos. A Samsung, por outro lado, só reserva som estéreo para os modelos mais avançados da linha A. O A13 tem apenas uma saída de som na parte inferior. Ele entrega potência decente mas há um exagero nos agudos que faz com que o som fique distorcido quando no volume máximo. Há equalizador com suporte Adobe Atmos que fica disponível apenas quando há um fone de ouvido conectado. E mais um ponto para a Xiaomi em som. E na parte de software, a vitória também é da Xiaomi? Esse é um ponto em que a chinesa normalmente decepciona. O Redmi Note 11 foi lançado com o Android 11 e depois de alguns meses começou a receber atualização para o Android 12 modificado pela MIUI 13. O software carece de boa otimização e faz com que sofra na multitarefas. O preço disso está no excesso de aplicativos pré-instalados e nos vários recursos que rodam em segundo plano. Porém, se você curte um software bem recheado de opções, pode acabar preferindo o Note 11. O Galaxy traz uma versão mais enxuta da One UI para entregar desempenho mais fluido no A13. Só fica faltando uma tela com taxa de atualização superior para garantir maior fluidez nas animações. Além disso, a Samsung normalmente garante maior suporte a atualizações do sistema e o A13 deve receber mais updates que o rival. Daremos um ponto a cada em software. Agora é que a briga começa a ficar interessante. De um lado temos o Exynos 850 equipando o Galaxy A13 e do outro o Snapdragon 680 no Redmi Note 11. É uma briga até injusta já que o hardware da Qualcomm é mais potente, mas será que mesmo com a otimização precária do software da Xiaomi ainda temos melhor desempenho no modelo chinês? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas confirmamos que o Note 11 é mais ágil, porém a diferença foi de poucos segundos. O que prova que o hardware mais potente foi penalizado pela MIUI. Em benchmarks é que temos uma diferença grande entre os dois, com o Redmi alcançando o dobro da pontuação no AnTuTu. E nos jogos? A GPU do Note 11 é mais potente e garante rodar jogos mais pesados como PUBG e COD Mobile com qualidade gráfica um pouco melhor. Além disso, a tela de 90 Hz permite que você tenha alguns jogos mais leves passando de 60 fps para uma fluidez superior. Sem falar que o tempo de resposta mais lento da tela do Galaxy atrapalha em jogos competitivos. Assim, damos vitória ao Redmi em desempenho. 5.000 mAh de bateria é praticamente o padrão em celulares atuais, sejam em modelos mais básicos quanto intermediários. Esse é o caso dos duelistas do nosso comparativo que alcançam autonomia próxima, com diferença de menos de duas horas em nosso teste padronizado e entregando autonomia com folga para um dia inteiro de uso moderado. A bateria do Galaxy dura um pouco menos devido ao painel maior e por ser um LCD menos eficiente que o AMOLED do rival, por mais que o Redmi possua maior taxa de atualização. E no tempo de recarga, qual leva a melhor? É nesse ponto que a Xiaomi supera com folga sua rival. Enquanto o A13 demora mais de duas horas para recarregar, o Note 11 leva menos de uma hora para ter a bateria cheia. Além disso, com apenas 15 minutos de carga terá um terço da bateria para usar, o que rende 10 horas de uso moderado. Assim, damos vitória para o Redmi Note 11 em bateria. Na parte de câmeras temos um duelo de 50 megapixels – esse é o novo padrão de celulares intermediários e aqui temos uma disputa com o mesmo sensor, então a diferença na qualidade das fotos ficará apenas para o processamento de imagem por conta do hardware e da calibração do software. Além disso, cada modelo possui câmera ultra-wide, macro e uma dedicada para desfoque de cenários. Ambos registram boas fotos para a categoria, porém o Redmi Note 11 captura imagens mais nítidas em qualquer tipo de cenário. O Galaxy Atec não faz feio em locais escuros, mas não conta com o modo noturno como o rival chinês. A ultra-wide do Galaxy apresenta fotos mais suavizadas e com menos detalhes. Nenhum chega a empolgar em macros e sofre com baixa resolução do sensor e a falta de foco automático. Por fim, temos a de desfoque que apresenta resultados similares nos dois. Ponto para o Redmi em conjunto traseiro de câmeras. O Note 11 possui câmera frontal mais avançada com sensor de 13 MP enquanto o rival possui câmera de 8 MP, mas traz maior abertura para capturar imagens mais claras em ambientes escuros. No geral, nenhum chega a empolgar em selfies. Temos fotos com baixa nitidez, tom de pele longe do real e um pouco de granulação mesmo em locais bem iluminados. Pelo menos, ambos fazem um bom desfoque de fundo. Assim, daremos um ponto a cada. Ambos gravam vídeos em Full HD, seja com a câmera traseira ou frontal. Em termos de qualidade de imagem, podemos dar empate, porém o Redmi Note 11 captura vídeos com menos tremidos enquanto o Galaxy registra som mais limpo. O modelo da Samsung leva pequena vantagem no foco. Assim, damos ponto ao Galaxy em gravação de vídeos. O Redmi Note 11 foi lançado oficialmente pela Xiaomi no Brasil em abril de 2022 por R$ 2.600, mas é possível encontrar o aparelho importado no varejo nacional por volta dos R$ 1.200. Esse é o mesmo valor encontrado atualmente no rival da Samsung que foi lançado oficialmente em março de 2022 por R$ 1.800. Se você faz questão de ter um aparelho nacional, o Galaxy será o mais barato dos dois. Agora, se para você importa mais o custo-benefício, então a vitória é do Redmi. Assim, fechamos o comparativo com um ponto para cada no quesito preço. O Redmi Note 11 pode ter preço bem mais salgado quando comprado oficialmente pela Xiaomi, mas ao importá-lo, ele se mostra uma melhor escolha que o básico da Samsung. Você terá tela AMOLED superior de 90 Hz, som estéreo de qualidade, desempenho mais ágil, maior autonomia de bateria, menor tempo de recarga e melhor câmera principal. O Galaxy A13 se destaca por maior suporte a atualizações, faz selfies tão boas quanto o rival, possui melhor filmadora e tem preço justo pelo conjunto. Você pode até alegar que o Galaxy A23 seria o melhor competidor para o Redmi Note 11, mas a verdade é que o modelo mais caro da Samsung só tem de vantagem a estabilização de imagem ausente neste e até acaba sendo pior em desempenho e câmera. Assim, fechamos mais esse comparativo lembrando que as melhores ofertas para os celulares do embate estão nos links aí abaixo. E não esquece de comentar se você achou a luta justa ou teria algum outro desafiante em mente. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.